Fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay galera nós vamos fazer mais uma emissão secundária aqui eu vou mostrar para vocês onde eu tô tá aqui ó Hogwarts nós vamos vir aqui ó nesse local aqui ó nesse vilarejo que é o Brookborough então vamos lá então falar com essa pessoa aqui hora de fazer o que é preciso alexandra rickett está tudo bem se o vilarejo te enviou para falar comigo sobre sobre eu sei o que devo fazer não é todo dia que uma menina tem que sacrificar o próprio trago deviam deixar eu me preparar como assim seu próprio traço eu achei que você tinha vindo por causa disso desculpe acho que a gente se esquece dos modos quando passa muito tempo com tragos sou a alexandra não quis ser grossa com você com um bando do rain rock perambulando por aí eu achei que o vilarejo podia ter mais proteção mas meu plano deu errado eu pedi desculpa quando ele quase destruiu metade do vilarejo ontem ele só precisa de mais tempo mas todos querem que ele suma acham que é loucura treinar um trásgo até mesmo impossível é muito coragem só alguém com muita coragem tentaria isso eu admito muito obrigada mesmo por dizer isso queria que os outros pensassem assim mas acho que entendo porque todos estão preocupados porque eu fui pensar que poderia treiná-lo eu devia ter aprendido com o barnabás o amalucado mas ele é meu trásgo e meu problema para ser sincera eu tenho medo de não conseguir cuidar dele ele é mais forte do que qualquer trásgo que já vi eu queria conhecer alguém que pudesse fazer isso você estava treinando o trásgo para fazer exatamente o que eu queria treiná-lo para que ele pudesse nos proteger na verdade eu sofri para ensinar algumas palavras a ele não consegui nem ensinar um pouco de autocontrole eu não gosto dessa possibilidade mas vou pensar no caso ah não eu não quis sugerir que você fizesse isso na verdade é melhor você evitar a área ao sudoeste daqui pelo menos até eu criar coragem para fazer o que deve ser feito controle de trásgo não vamos lá então um trásgo bora para a patoca dele ah tá bem aqui perto pode ser um problema imagino que seja o amigo da alexandra mas será que eu vou ter que derrotar ele e aí 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 Ah! Come on! You've been! Bombard! Last. Intense! Lembrando pessoal que o meu nível está muito abaixo do dele Bombado, comprido Descente Imagino que seja o amigo da Alexandra. É galera, eu subi de nível agora, estou no 25, vou tentar derrotar ele agora, ver se fica mais fácil. É, ele não mexe. Não! Não! Vou guardar, cumprido! Vou guardar. Não! 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 Sinto mal pela Alexandra, mas eu tinha que salvar o vilarejo daquele trasco. Essa foi difícil hein, pois é galera, tipo assim, demorou muito porque ele era um nível muito acima do meu, o nível dele, eu poderia ter voltado aqui depois, mas eu já quis acabar logo com isso, gastei todos os meus recursos, mas não tem nada não. Se vocês quiserem, vocês esperam aí, vai treinando e depois vocês voltam, quando vocês estiverem fazendo aí. Vamos lá então. Quem será que é bom ter evitado o meu trasco? Não mesmo. Pronto Alexandra, eu dei um jeito nele. Meu trasco? O que? Ah, eu nem sei o que dizer. Obrigada. Queria que as coisas não tivessem acabado assim pra ele. Não tinha muito o que fazer, ele não podia ser treinado, ele tentou me matar o tempo todo. Nossa, que bom que você está bem, você tem muita coragem. O povo do vilarejo tinha até inventado um apelido pra quem derrotasse o meu, quero dizer, aquele trasgo, era alguma coisa dos trasgos. É... Algoz? Sim, era isso mesmo. Acho que é seu título agora. Eu preciso de um tempo sozinha, mas obrigada mesmo pelo que você fez. Tamo aí. Algoz de trasgos. Isso soa muito bem. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. É... Se inscrevam no meu canal. Deixa seu like, é muito importante, né? Você está me incentivando aí. E é isso aí, eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Que nem eu falei, ele estava em um nível muito acima do meu, né? Cinco níveis a mais do que o meu. Mas eu já quis fazer agora. Qualquer coisa vocês vão treinando e depois peguei ele, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu e falou! Tchau. Tchau. Tchau.